A CANTORAS Carolina Deslândes, uma das cantoras mais reconhecidas da sua geração, regressou em 2018 às salas intimistas e carismáticas, depois de uma paragem em 2017 motivada pelo nascimento do seu segundo filho. O Oliveira do Bairro foi o conselho escolhido para o primeiro concerto do ano que teve lugar no Quartel das Artes. Para uma sala esgotada apresentou Eu e Ele um espetáculo intimista onde partilhou o palco com o seu marido e músico Diogo Clemente durante quase duas horas. Foi uma aposta que nós fizemos à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em trazer a Carolina Deslândes e parece que foi uma aposta ganha. De facto, ela interage muito com o público e as pessoas sentem mesmo uma identificação com aquilo que são as músicas dela e com aquilo que é a vivência dela e que no fundo é a vivência de todos nós. Um concerto muito intimista, sentiu isso? Muito, de facto muito intimista. Surpreendeu-me até o facto de ela conseguir transpor do palco para o público e vice-versa. E ela é uma pessoa de facto fantástica, um ser humano espetacular. O Quartel das Artes obviamente aqui é uma grande casa da cultura de Oliveira do Bairro. Exatamente. Tem sido. Nós vamos tentar que o Quartel das Artes seja uma aposta nacional. É esse o nosso desafio. E a Carolina Deslândes foi uma aposta nossa já para este início de ano. Quando o nosso filho cresceu, eu vou-lhe dizer que te comecei no dia de sol. Deve o teu olhar no preto meu e eu vi no céu e tudo que estava no meu redor. Que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. E ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste um decora. Ali eu soube que era amor para a vida toda. E era contigo a minha vida toda. Que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda. E era contigo a minha vida toda. E era um amor para a vida toda.